Rapaziada, a discussão de quem é maior, Vinícius Júnior ou Neymar, voltou, né? Vamos dar uma olhada aqui na opinião, na reação da mídia, porque hoje esse debate ferveu. Todo mundo falando sobre isso. Vamos ver a opinião do Neto aqui, de outros jornalistas e tal. Deixa aquele seu like aí no começo. Se não tá inscrito no canal, também se inscreve e bora. Começou, né? O Vini já é maior que o Neymar na Champions. O Vini já fez mais coisa que o Neymar. Nós podemos discutir isso aqui com calma. Com calma. É um debate absurdo, eu não acho. Quem tem mais bola? Inegavelmente o Neymar. Continuo com a minha opinião. Toda hora eu vejo esse corte aí, os caras pegam e jogam em tudo que é lugar. Tá tudo certo. Quer a minha opinião mesmo? Que bom que quanto mais difundida é, mais o pessoal vê o que eu penso. Continuo achando que o Neymar, de todos os jogadores brasileiros que surgiram, surgiram, prestem bem atenção na frase inteira. Ah, e o Ronaldinho Gaúcho? Surgiu no século passado. Dos que surgiram para o futebol nesse século, continuam achando que não apareceu até agora um jogador dotado de maior talento e capacidade técnica do que o Neymar. Porém, talento, bola é uma coisa. Tamanho de carreira é outra. E aí a gente vai discutir, acho que num futuro não tão distante. Acho que agora mesmo, no presente, já começa esse debate, mas isso vai ficar pra outro vídeo. Não, realmente, cara. Eu vou falar. Em questão de tamanho da carreira de futebol, o Vinícius Júnior vai encerrar a carreira maior do que o Neymar, tenho certeza, cara. O Vinícius Júnior... O Guilhado se enrolou todo aqui pra falar, né, cara. Aquela... A virada nem foi. A virada foi depois, né, que o Neymar já tinha ganhado a Champions League. Mas, realmente, o Neymar e o Vinícius Júnior ali, acho que foram parecidos. Os dois não foram protagonistas claros, né. O Neymar não era protagonista claro daquele Barcelona. O Messi era maior do que ele, né. Tanto é que o Messi ganhou a bola de ouro depois. E o Vinícius Júnior também não era um protagonista claro nesse último título do Real Madrid. O Benzema tava jogando muito. Tanto é que o Benzema foi o vencedor da bola de ouro, né. Mas, enfim, pessoal. Ativos aí, Cascão. A arte em cima do Neymar. Lê pra mim, Souza. Neymar versus... Vinícius Júnior versus Neymar nos últimos dois anos. Dois anos, hein? Dois anos. 87 jogos o Vinícius Júnior. 57 o Neymar. 40 gols o Vinícius Júnior. Segurando isso aí. 31 gols. Dá uma olhada só. 40 gols o menino tem. Aqueles que o criticaram. Eu sempre achei o Vinícius Júnior que precisava aprender a chutar a bola. E hoje ele treinou. E hoje ele é um dos melhores jogadores do mundo. 40 gols. 40 gols. E eu paro só um pouquinho antes, Neto. Olha o número de jogos. Você vê quem tá mais à disposição. Quem joga mais tempo. Quem joga. É nítido. Quem fica em campo. Quem não fica forinha por qualquer coisa. Então, calma, Cascão. Quem faz o programa sou eu. Vamos lá agora das assistências. Cara, na moral, isso aí é sacanagem. Como se o Neymar ficasse forinha por qualquer coisa. Aí é sacanagem com o Neymar, né, mano? Pô, o cara teve duas lesões ali horríveis. E o pessoal fica falando como se o Neymar fosse chinelinho e tal. Ele não joga porque ele tem uma sensibilidade lá. O cara tá literalmente com o joelho saindo assim. O cara tá conseguindo nem andar direito. Mas o cara tá andando na cadeira de roda. E aí, ah, não. Ele fica lá. Qualquer coisinha tá de fora. Pô, coitado do Neymar. Ele também... 25 Vini, 24 Neymar. Ele ganha em tudo. Títulos? 6 Vini, 4 Neymar. E eu depois? Agora desfalto. 3 Vini, 42 Neymar. Dá uma olhada. O Neymar deixou o Paris Saint-Germain. 42 jogos. O Vinícius Júnior? 3. Tá. E depois, finais de pôquer? Finais. O Vinícius tem um agora que ele disputou. Não, final de pôquer. Ah, de pôquer. É, olha lá, Sousa. Ah, de pôquer, é um Neymar tem jogo. Pôquer, não é? Luvas pôquer. É o outro esporte. Lê lá, Sousa. O Vini acaba perdendo nessa deck. Perdeu. A única que o Vinícius Júnior perdeu no pôquer. Não, mas aí tem um ponto importantíssimo. Qual seria? Do pôquer? Não, não. Assim, se você pegar... O Neymar tem um aproveitamento melhor de gols e assistências. Você levar o número de jogos. Não, mas no pôquer, o Vinícius... Ô, Vinícius Júnior, você tá mal demais no pôquer, velho. Pois é. O pessoal da Band adora gastar o Neymar, né, cara? Enfim, vamos dar uma olhada aqui também na reação lá de um jornal da Espanha, né? O Diário Ais. O que eles falaram. Esse vídeo aqui lá do canal Futebol Todo Dia. Vamos ver. Quero que me falas um pouco de Vinícius e depois eu também dou um meu pequeno speech. Pois que é bom e que eu acho que com o Mbappé o ano que vem vai crescer, apesar de que já todo o mundo os quer enfrentar. Que me parece que na Europa joga muito melhor porque se concentra mais no que é futebol e no partido que na Liga Española, que me parece agora mesmo um jogador que pode optar perfectamente no trio, no Balão de Oro, no ano que vem. E que, no final, os jogadores, os bons jogadores, os jogadores top, se ven em partidos de estes. Aí o tienes, o doblete. Eu, para mim, desde logo, ganador absolutamente justo, é o MVP. E este não se conforma com isto. Vinícius quer mais e vai querer, na volta, fazer o mesmo que ha feito hoje. Eu, de Vinícius, quero dizer que me parece que nos centramos muito no que aporta com goles, no que aporta com asistencias. Mas eu, sobretudo, me quedo com a personalidade que tem dentro do terreno de jogo. É um jogador que dá igual a idade que tem, dá igual levar o número 7, que foi de grandes jogadores no Real Madrid. Se pone o seu equipo à espalda. Não tem nenhum problema de ser a cara visible do equipo nos partidos mais importantes da temporada. E não só é capaz de marcar goles, mas de liderar um equipo em qualquer terreno de jogo. Isso é uma coisa que o Vinícius Júnior, que eu achei que o Vinícius Júnior não teria. Mas ele tem, mano. Ele tem essa personalidade para assumir a responsabilidade. Quando o Vinícius Júnior surgiu, quando ele começou a jogar muito bem e tal, no Real Madrid, até há uns 2, 3 anos, né? Eu fiquei com essa dúvida. Será que quando ele for a cara mesmo do Real Madrid, ele vai aguentar a pressão? E ele aguenta. A gente está vendo agora que ele aguenta. Tranquilamente. Faço para ele aguentar a pressão. Que incrível. Descarado no sentido positivo. E te digo mais, o último partido ele cambiou. A Ancelotti. E não gostou. Não gostou. E hoje ele deixou, claro, os 90 minutos. E também... Mas... Mas agora sabemos por que era. Rubén, por que hoje ele deixou os 90 minutos? Mal dia para os haters de Vinícius, claramente, porque, evidentemente, depois deste partido, se volta a ver que o que era um meme, a dia de hoje, se tornou um dos jogadores mais decisivos do mundo. Já não vou dizer os jogadores do mundo porque o que é. Enfim, pessoal, mas é isso aqui, cara. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. Não esquece, se inscreve no canal também. E a nós. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo.